Tô tranquilo com vocês, só pra lembrar vocês que tá rolando... E aí galera, acabei de sair do Lourinho lá, fizemos a aplicação lá do PPF no paralama inteiro e colocamos adesivo na balança, ficou muito top, mano, cê tá doido? Agora eu tô indo embora pra casa, é isso aí, mano, eu indico demais vocês aí fazer o trampo com ele, beleza? E assim que bater os 5 mil inscritos aí, ele vai sortear um PPF pra algum de vocês aí, demorou? Então é isso aí, vambora pra casa, com fome, doido pra almoçar já, chamar um pouquinho e dar a volta pra vocês aí Se você não é inscrito, mano, se inscreva no canal, deixa aquele like aí pra fortalecer a gente, demorou? Tamo junto e misturado Ô, não sei se vocês repararam aí nos vídeos, depois que eu coloquei a bolha de pista mais alta, diminuiu o barulho de vento, mano Tá muito melhor assim Muito menos vento na cara Tchau 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 Eu não coloquei PPF na frontal da moto não, coloquei só no paralama, mas onde mais bate pedra na minha moto é no paralama, mano, então tá suave, entendeu? E também é você não ficar muito atrás dos caras, né, mano, tipo, deve ter o track day lá, só não ficar colado, né, vocês podem reparar lá no dia do track, o cara passou perto de mim, mano, eu deixo ele embora, o negócio de ficar perto, velho, não dá, mano, os caras usando tudo pneu supercosta, pneu slick, solta pedra demais, velho. Mano, eu tô querendo fazer um encontro muito louco lá na minha academia, velho, lá em casa, mano. Eu quero contratar um churrasqueiro pra ele ficar lá fazendo só uns petiscos da hora lá pra gente e... É bebida, né, tem um aluno lá que tem distribuidora de bebida e falou que leva o freezer lá com as bebidas pra gente, vai ser top demais, velho. Gente, só trocando ideia, comendo um churrasquinho, vai ser muito da hora. Eu vou chamar todos os meus inscritos daqui, né, de BH e meus amigos, né, vai ser top demais o rolê, você dá doido. Eu vou chamar todos os meus inscritos daqui, velho, eu vou chamar todos os meus inscritos daqui, velho. Eu vou chamar todos os meus inscritos daqui, velho, eu vou chamar todos os meus inscritos daqui. Sabadão, eu vou colando a motorragem, hein. Quem quiser Cola lá pra nós trocar ideia Gravar um videozão junto Fechou? Mesmo que venha eu vou colocar Vou comprar o amortecedor direção da Max Race Eu não vou comprar aquele Retinho assim não Vou comprar aquele redondo Pretinho Aí zerou A gente não precisa fazer mais nada na motoca Aí é só acelerar E ser feliz E é caro que é trem viu 1030 Amortecedor direção pra essa moto aqui Mês que vem Eu fico mais tranquilo Vou pagar umas contas aí Aí eu coloco Nossa Já gastei dinheiro nessa moto aqui Você tá doido Tudo que você vai fazer é caro Mês que vem já tem que colocar pneu novo atrás Aí vai mais mil E quatrocentos reais Só o traseiro Foda mano Isso aqui é uma família Você tá doido Mas é bom né galera A moto é muito bom Só tem que tomar cuidado Isso aqui é muito perigoso E aí E aí E aí E aí E aí, rapaziada Finalizar o vídeo aqui Tamo junto Um abraço pra todos vocês aí E... Comenta aí, mano O que vocês acharam do vídeozão Se você ainda não me segue no Instagram Segue lá Qualquer dúvida aí Se eu puder ajudar vocês aí Beleza? Tamo junto Valeu!